Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver os resultados de uma pesquisa sobre a Maria Mole, uma planta que contém substâncias tóxicas que podem causar prejuízos à cadeia produtiva da bovinocultura. A 18ª edição da Frinap 24, a maior feira multissetorial do norte do estado, é realizada em Erechim. Em Arroio do Tigre, comunidade quilombola registra histórias e costumes em uma produção audiovisual. Vamos ver como é produzido o espinafre e uma receita com esse alimento famoso que dá força e faz crescer. A Maria Mole é o nome popular de plantas do gênero senécio, que são conhecidas por sua toxicidade para os animais, especialmente para o gado. Essas plantas contêm substâncias tóxicas que podem trazer prejuízos principalmente para a cadeia produtiva da bovinocultura. Conhecer essa planta é tão importante que técnicos e criadores estiveram reunidos para conhecer os primeiros resultados de uma pesquisa que está sendo feita sobre o tema no estado. Uma das maiores causas de morte em bovinos é por intoxicação por uma plantinha conhecida como Maria Mole. A EMATER e o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado, estão realizando um projeto de pesquisa para conhecer a real situação da Maria Mole no estado. E na última semana, ocorreu a apresentação dos dados já coletados para pecuaristas e técnicos. Apesar dela acontecer bastante, o diagnóstico é complicado, então a gente tem uma causa altíssima, as pesquisas indicam que é uma causa alta de morte, mas o diagnóstico em contrapartida é baixo e o pessoal, então, é difícil do pessoal entender e acreditar nesse problema, mas é uma das maiores coisas que a gente tem na bovinocultura gaúcha. E o produtor de gado de leite de corte de Eldorado do Sul participou da pesquisa. Essa questão está bem gravíssima já aqui, principalmente em Eldorado, onde nós moremos ali, que foi feito o teste lá, deu altíssimo a quantidade de Maria Mole por metro quadrado. Agora nós vamos fazer um manejo para conseguir dar uma controlada, porque estava feia a situação ali. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto da Maria Mole? Esse projeto é uma parceria da EMATER com a CEAP, a Secretaria de Agricultura do Estado, e eu, como trabalho na CEAP dentro do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, mais precisamente no Instituto de Pesquisa Veterinária Desidério Filamor, que fica em Eldorado do Sul, nós optamos por fazer pesquisa em propriedades da área de abrangência do Instituto, então pegando municípios do entorno, como Eldorado, Charqueadas, Guaíba, Viamão, e para ver o que a gente já até pensava que era o que ia acontecer como resultado, a incidência da infestação altíssima de espécies de Maria Mole, oficialmente, cientificamente correto, o gênero senésio. Popularmente as pessoas chamam de flor das almas, vassourão, flor definados e Maria Mole, principalmente, mas abrange várias espécies. E é muito comum a gente reparar isso, a infestação, no período da primavera, por causa da floração que chama a atenção, que predomina o amarelo. Tem campos, às vezes, que estão dominados por ela, e aí se nota como é importante a infestação. Mas não é, nesse estágio da primavera, de flor, a parte mais importante da história e da pesquisa. A gente optou por pesquisar nos meses de inverno, que é quando ela está nascendo, emergindo, e é justamente quando ela concentra maior teor tóxico. E esse teor tóxico são alcaloides, pirrolizidínicos, que começam uma lesão no fígado, que evolui, semelhante à cirrose no homem, e não tem volta. Por isso, o tratamento não existe, tratamento medicamentoso, quando os animais apresentam sinais clínicos. Vai haver a morte. Então, o prejuízo é grande. No estado se perdem milhares de cabeças, todos os anos, por causa da intoxicação. Praticamente todas as espécies são sensíveis, mas os bovinos, por serem menos seletivos para ingerir, na escolha de alimentos, eles são mais suscetíveis à intoxicação, à ingestão. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente com os bovinos, porque nos bovinos há uma estimativa de que 30 mil a 42 mil cabeças ano morrem por causa de maremolio. Daí o prejuízo bastante grande, apenas pelas mortes, sem contar a reposição dos animais, o manejo de campo, o custo com medicamentos. E esses animais são acometidos por ingerirem na época de outono, inverno, quando o nosso pasto nativo está em baixa, e essas plantas vêm emergindo com força. E se não tem uma lotação adequada, esse é o cuidado que o produtor deve ter, deve ter animais, um número adequado para a oferta de pasto que ele tem. Porque senão eles não vão selecionar nada e acabam comendo as espécies de senesto que existem ali. E a coleta a campo mostrou que é alta a infestação em algumas propriedades. Caramba, como é que é essa técnica que tu faz para coletar os dados? É uma técnica criada dentro de um outro experimento, com experiência anterior, obviamente, em que se escolhe em uma propriedade em estudo, elege três pontos aleatórios, não pode ter influência nenhuma, não pode o dono dizer ali tem bastante, quero que tu faça ali. Não, tem que se escolher áreas diferentes de preferência, uma área mais alta, outra mais baixa, outra mais alagadiça, para ter uma amostra mais bem representativa da propriedade, da realidade. Porque há variação de emergência, do crescimento de senesto em diferentes áreas. Então a gente faz uma média e tem um quadro mais real do que acontece, do nível da infestação. Então eu jogo aqui uma argola presa a uma corrente de dois metros, aleatoriamente, escolho. Escolho não, eu indico um lugar assim, ao olhar e vou lá e cravo e faço o diâmetro de dois metros e naquele diâmetro eu acompanho, faço a leitura de quantas espécies estão ali naquele espaço. Desde nascimento, germinação, até adulta, florescendo, dispersando sementes. E isso eu faço em três pontos, em cada uma das três áreas da propriedade escolhidas. Então se faz a média e tem uma infestação depois, baixa, média, alta ou muito alta. Vamos ver então uma demonstração? Sim. No ponto que cai, eu cravo sem escolha, né? Cravo o gancho para ficar fixo aqui. Estico essa corrente de dois metros. Marco um ponto inicial para fazer a leitura. Digamos aqui. E venho, sentido horário, anti-horário, não importa. E vou contando. Aí eu olho o treinamento, rotina de observação, para pegar o maior número de espécies que existe em todo esse diâmetro aqui. Aqui já encontro vários. Senécio madagascarienses, já floresceu, aqui tem um botão floral e já dispersou sementes. Um. Senécio celói. Senécio celói. Então, outro senécio celói, bem mais jovem. Três celói. Um madagascarienses. Aqui pegou o terceiro madagascarienses. Esse indivíduo aqui, a ponta da corrente atinge. É um pé adulto que já floresceu, já dispersou sementes. Então, assim se faz todo o contorno, todo o diâmetro, contando esse número. Aqui deu dez madagascarienses e três madagascarienses, por enquanto. É o senécio celói. É uma das primeiras espécies de senécio a florescer, geralmente de setembro. Esse aqui é até tardio. E aí ele, depois da flor, tem a dispersão de sementes. Aí no meio desta pluminha, essa partezinha marrom pequena, são os aquênios, que é a verdadeira semente. Isso aí é elevado pelo vento, é uma dispersão anemocórica e tem uma grande produção de sementes que cai em torno, assim, 10% é fértil na volta da planta. Mas isso são milhares e produzem, assim, milhares de sementes de cada indivíduo. Então, a produção é muito grande de sementes e o banco de sementes no solo é muito importante. Por isso, o controle da planta não vai ser resolvido num ano, num dois anos ou poucos anos. Tem que ser várias medidas durante alguns anos para reduzir uma infestação baixa e ficar, não ser um problema para a propriedade, um risco de intoxicação. O pesquisador explica que são várias espécies de senenciosas encontradas, mas nem todas são tóxicas. Sempre é importante a gente alertar o produtor que são várias espécies, né? Existem 25 espécies de senencio e maria mole registradas no estado. Nem todas são estudadas a fundo, então não se sabe se todas são. Mas, com certeza, cinco ou seis são tóxicas e já houve registro por essas espécies. Então, é bom a gente mostrar, conhecer, porque há uma diferença entre elas e as pessoas acham que é outra planta, que não tem nada a ver uma coisa com a outra e tem o mesmo princípio tóxico, então causa a mesma intoxicação. E existem medidas. Primeira coisa, os animais não devem passar fome. Para não passar fome, tem que ter uma lotação, um número de animais adequado àquela área e, principalmente, no outono e inverno, quando as condições de campo são mais difíceis, detêm em boas condições, em boa oferta. O nosso inverno é bastante rigoroso, com geada, com excesso de chuva, às vezes. E isso afeta a qualidade da pastagem e essas plantas consideradas indesejáveis aproveitam e vêm à tona e, às vezes, ganham de quantidade das outras. E os animais não têm opção e acabam ingerindo. Então, cuidar essa oferta de pasto, adequada à lotação, não lotar nessa época, principalmente. Fazer roçada do campo antes que elas floresçam, para evitar a sementação e a quantidade de plantas futuras. O uso de ovinos, que os ovinos são mais resistentes. Ou ovinos junto com bovinos. Ou ovinos e roçadas. São técnicas que a gente tem que adequar, conhecer, para divulgar isso, para tentar diminuir o risco para o produtor e para a cadeia produtiva em geral. E tem uma variação, e isso é comum em todas, quase em todas as propriedades. A infestação muito alta, geralmente, está na área que é mais descoberta. Porque essas plantas, todas as espécies, são, você diz, fotoblásticas positivas. Elas precisam da luz do sol para crescer. Então, se eu tenho uma área descoberta, com pouco pasto, elas vêm, a semente germina com mais facilidade, elas tomam conta. Se eu tenho uma cobertura de pasto, seja nativo ou algum outro pasto exótico, mas o sombreamento faz com que diminua a germinação de sementes de senércio, então elas não existem em quantidade. Então, nessa propriedade, assim como na maioria das outras, também tinha, na mesma propriedade, tem um potreiro com alta infestação e outro com baixa infestação. Isso é comum e está ligado sempre à cobertura vegetal ou à presença de ovinos. Os ovinos são, gostam, é mais palatável para eles as espécies de senércio, eles até procuram comer e é uma forma de controle natural que a gente pode usar, um controle biológico. Eles são 20 vezes mais resistentes porque a microflora do rumen, dos ovinos, desfaz uma das características bioquímicas que garante a toxicidade do princípio ativo. Então, ao desfazer essa estrutura bioquímica, se torna a molécula mais frágil, então é metabolizada e excretada. Por isso, ele se livra e é preciso 20 vezes mais quantidade de senércio para ele se intoxicar. Quais são os principais sintomas que os animais apresentam quando estão intoxicados? No geral, o que caracteriza a intoxicação por senércio é emagrecimento, um emagrecimento que não tem outra explicação, justificativos, mas vão definhando mesmo, diarreia com frequência. E na fase final, quando essa intoxicação atinge o sistema nervoso, causa sintomatologia nervosa, obviamente, com incoordenação, agressividade ou apatia. Então, o que ele pode fazer, ao constatar que é um diagnóstico, a gente faz isso laboratorial pela histopatologia, o estudo do descido, pode fazer, prevenir futuras intoxicações, ou aquele rebanho que esse animal estava envolvido, pertencia, para ficar atento que não aconteça noutros, ou tentar evitar, para ver o ambiente que ele se encontra, se tem muito ali, ou de onde veio aquele animal, é uma coisa preventiva para futuras intoxicações, porque geralmente não é um caso isolado, é na forma de surto. Quando se tem um caso no rebanho, se estima que de 1 a 30% do rebanho vai ser atingido, e desses atingidos, 100% é letal. E a informação é a melhor forma de combater a infestação pela Maria Mole. Já é um trabalho institucionalizado, entre as duas instituições, entre a Materno e a Secretaria da Agricultura, através do IPVDF, da gente divulgar o problema que a gente sabe que é um baita problema, que eu convivi com esse problema no campo, há muitos anos atrás, e não é um problema só meu, obviamente, é um problema gravíssimo do rebanho gaúcho, então, obviamente, se é um problema do rebanho gaúcho, é um problema da extensão rural, então a gente, junto com a pesquisa, a gente começou a tratar desse caso estrategicamente, fazendo eventos, fazendo esse trabalho de pesquisa junto com o IPVDF, de amostragem da quantificação da infestação, justamente para provar para o produtor, que, na verdade, o nosso produtor duvida por conviver com essa planta desde sempre no campo, e quando ele reconhece a planta, quando ela está florida, o animal não consome, então, na verdade, ele não acredita que aquilo é a origem do problema da vaca dele que morreu. Então, tem todo esse trabalho de conscientização do produtor, para ele ver que realmente é um problema, e que é um baita problema, não é um grande problema da bovinocultura gaúcha. E isso atinge todos os produtores grandes e pequenos, né? Com certeza, não tem... Essa questão de tamanho não interessa. O que interessa é que a gente sabe que está muito mais relacionado à restrição alimentar, à falta de pasto, o que a gente chama de sobrepastejo, quando o pasto fica muito baixo, e daí o bovino acaba aprendendo, como ele capta o alimento com a língua, ele acaba levando, então, a planta do senésio, né? A maria mole junto com o alimento com pasto, porque tem pouco pasto. Certamente, se tivesse uma quantidade maior de pasto, né? Ele não seria obrigado a rapar o chão, né? E não estaria, então, na bocada junto à maria mole. Então, é um problema relacionado a outro problema, na verdade. É um problema da intoxicação relacionada à restrição alimentar. Então, é muito comum, justamente, o período de maior restrição alimentar é no inverno, e é no período que a maria mole, né? Ela está crescendo, brotinho, e então, o animal, ele acaba consumindo involuntariamente, né? E quando ela está florida, que todo mundo enxerga ela, o animal não come, óbvio. Ela já está grande, florida, e o pasto, né? Ela se sobrepõe ao pasto, o animal não come. Então, existe esse problema, né? De não reconhecimento por parte do produtor do problema que realmente existe e é sério. Seu Paulo, o senhor participou da pesquisa, né? Do Instituto. Como é que foi para o senhor conhecer um pouquinho mais a sua propriedade e saber que aqui tem essa maria mole? Mas eu não sabia que tinha. Fiquei sabendo agora, né? Na verdade, quando nós fizemos a pesquisa, e tem qualidade que eu nunca tinha visto. Fui ver, prestava atenção, mas... Né? Mas é muito bom. Foi importante estar para o senhor? Foi importante, é. E a gente vai rapidinho para o intervalo e no próximo bloco, em Arroio do Tigre, Comunidade Quilombola Linha Fal registra histórias e costumes em uma produção audiovisual. Então, saia daí que a gente já volta. Dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data remete à morte de zumbi dos Palmares. Falamos com a extensionista e coordenadora estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social com comunidades remanescentes de Quilombos, no Rio Grande do Sul, Regina Miranda, para falar sobre a programação para essa data. Essa data, ela foi uma disputa do movimento negro no Brasil muito longa, que vem em oposição ao 13 de maio, que é uma data da abolição que não é representativa para a comunidade negra, sendo essa abolição uma abolição sem reparação, feita com uma lei de um único artigo. Então, historicamente, o movimento negro disputa essa data de zumbi dos Palmares, que foi um grande guerreiro, que é protagonista de uma luta anti-escravista, que morreu em 1695, em Alagoas, na Serra da Barriga, e a comunidade negra se vê representada, então, por essa data. E foi uma disputa muito longa, e é importante destacar que a data do 20 de novembro, ela é um ideário de militantes do movimento negro do Rio Grande do Sul. E essa data, ela é importante para o combate ao racismo, que está permeando todas as relações da nossa sociedade. É um país que se serviu por mais de 400, por quase 400 anos de trabalho escravizado de pessoas negras, dá para se dizer que o racismo está incrustado em todos os tipos de relações institucionais e pessoais da nossa sociedade. O que está previsto através da nossa instituição? Nós promovemos um curso até com povos remanescentes de quilombos durante todo esse ano, que teve sete aulas já virtuais, travando debates sobre a assistência técnica com povos tradicionais quilombolas e os seus direitos, trazendo os gestores federais, gestores estaduais, para falar das suas ações com esses povos. E no dia 26 e 27, nós vamos ter uma aula presencial desse curso para todos os extensionistas do Estado. Vai ser na cidade de Santa Maria, no centro do Estado. Aquela região tem muitas comunidades de quilombolas, onde então debateremos os direitos à inclusão racial das comunidades de remanescentes de quilombos. Vai estar presente o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado, falando sobre a patrimonialização dos bens culturais quilombolas. Vai estar a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, falando do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E nessa oportunidade, nós vamos realizar o lançamento do catálogo da presença quilombola no artesanato gaúcho. É a segunda edição desse catálogo. Vão participar 40 artesãos de todo o Estado com o seu fazer no artesanato, utilizando matéria-prima do meio rural e outras matérias-primas. A valorização, então, desse viés cultural e que é muito forte nas comunidades quilombolas. E também vai ter uma amostra de sementes e mudas crioulas, que é outro viés forte da cultura quilombola, que é a preservação das espécies crioulas de sementes, espécies alimentícias, plantas de uso medicinal, plantas de uso ritualístico, que as comunidades quilombolas são repletas. Em Arroio do Tigre, Comunidade Quilombola Linha FAU registra histórias e costumes em uma produção audiovisual. Confira. A comunidade quilombola Linha FAU em Arroio do Tigre é uma das 140 comunidades quilombolas certificadas e reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares no Rio Grande do Sul. Suas histórias e seus costumes foram registrados em um documentário lançado na véspera do Dia da Consciência Negra. Depois de uma corrida longa, que não foi fácil, mas hoje para a gente é um marco. Hoje a gente, na verdade, o 19 de novembro não é bem o dia 20, é um dia antes, porque a gente está tão orgulhoso hoje que eu estava falando para a minha comunidade que amanhã para a gente é um marco histórico, ou seja, Consciência Negra reconhecida como um feriado, como todos. Eu acho que é um reconhecimento. E mais outro marco, assim que a gente fica, depois de tantos anos a gente batalhando a comunidade reconhecida, não só no município, praticamente no estado todo, isso para a gente da comunidade é um orgulho. Com o lançamento do vídeo hoje da Lei Paulo Gustavo, que a gente está em andamento, é para a gente que batalha por isso, isso é um motivo de orgulho para a gente que buscou batalhar isso para a comunidade da gente. Na comunidade, são 35 famílias que fazem parte da comunidade, a maioria teve que sair porque não tem como trabalhar, porque a gente depende da agricultura, né? Mas, quanto até, a gente está só esperando, porque a gente já tem aqueles dias o edital da terra já está conosco, né? Só falta o governo liberar e dizer vocês podem usufruir dessa terra. O lançamento do audiovisual Comunidade Quilombola Linha Fão Cultura Entre Histórias e Vivências ocorreu no Salão Comunitário Euclides Rodrigues da Silva. Assistiram à estreia integrantes da comunidade, estudantes da Escola Municipal Jovino Ferreira Fiuza, componentes do grupo Capoeirando, representantes da Emater, da Prefeitura de Arroio do Tigre e do projeto Avança RS. O filme retrata a cultura e o patrimônio afrodescendente de 35 famílias. Entre elas, está a de Judite Rodrigues da Silva. A do Ird, que agora já é falecida, e o meu irmão, o Cris Rodrigues, que também é falecido, estavam morando há tempo aí. Daí eles me... Mas eles colocam para mim ficar morando aqui também. Aí eu fiquei morando por aí, porque lá o que eu tenho um ano que eu vim morar aqui fiquei viúva e eu com dez filhos não tinha para onde ir. Aí eles me colocaram, fiquei morando aqui, vim para ficar em terra, arrumar um lugar, uma colocação melhor para mim. Daí, depois, acostumando aqui e no meio do familiar, tudo perto, fiquei aqui e estou até hoje. E... A senhora plantava? Plantava, aos pouquinhos, sim, só para ir quebrando o gaio, uma batata, mandioca, coisinha, milho, feijão, para ir se mantendo. A comunidade quilombola Linha Fão está em processo de titulação destas terras. Com este reconhecimento, as famílias que vivem aqui poderão seguir plantando e cultivando as suas tradições. as comunidades quilombolas e Linha Fão, particularmente, têm esse sistema de organização coletivo. E aqui é muito forte essa questão do cultivo para o autoconsumo, a preservação de sementes, a utilização e a preservação de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. E da mesma forma que outras culturas, com o passar dos anos, algumas coisas elas vão se entrelaçando, elas vão se transformando, isso não é uma particularidade dos quilombolas, mas a raiz, aquilo que é mais forte, isso perdura. E sim, essa geração, com essa produção audiovisual de hoje, tem essa missão de poder passar para as próximas gerações essa cultura, a fé, o benzimento, o cultivo, a dança, a produção do artesanato, a utilização do milho para o cultivo, para a alimentação dos animais, para a produção do artesanato, para a alimentação da família, então essa cultura ela é muito rica e ela precisa sim ser resgatada e preservada. E as coisas é assim, não é como a gente pensa quantia que eu trabalhei, meu filho, cruz, hoje eu estou desse jeito um pouco, de tanto que eu trabalhei, fazia empreitada de capoeirão para roçar, eu derrubava de machado, eu roçava, eu lavrava, não tinha ponto que podia vir que saia feito, hoje não posso, chegou a época a gente disser descansar, não pode os nervos, não ajuda, não, eu tenso a mão, dormenta, 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 essa é a perna, agora melhorou tudo, o que planta dá, um pouquinho, verdura, eu tenho um estufo ali, agora tu fica com ela, a mulher dele ali, a mais velha, daí ela que está lidando ali, não precisa comprar verdura, tira só, quando tira um lote a gente planta outro, vão lá e plantam, eu agora não posso, e aqui atrás, por lá de baixo, então a gente, como verdura, não precisa comprar, caro as coisas não, cruze, mas eu não, quando não tem, eu compro igual, eu não passo a comer verdura, eu e benzo, quando quero que se benze, venha aqui, eu não posso ir lá, a vez, a gente vem me buscar, para benzer terreiro, benzer cria, gente grande, tem dia que até me canja, tanto que eu benzo, as pessoas, crianças, e a mãe benzia, daí eu disse, mas eu vou aprender, vou só escutar, as palavras dela, como é que ela faz, para benzer, de guardar comigo, daí eu comecei, comecei, daí ela morreu, ficou só eu, e daí a outra, aqui do outro lado, a tarde, Tereza, e também morreu, então só eu batalhando aqui, então, todo dia eu tenho gente aqui, para me benzer, todo dia. Há um ano, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, publicou uma portaria, que reconhece as terras da comunidade remanescente de Quilombo, Linha Fão, em uma área de 168 hectares. A comunidade quilombola Linha Fão, ela vem desde o reconhecimento, enquanto comunidade remanescente de Quilombo, lá nos anos 2004, 5 e 6, abrindo suas portas também para as políticas públicas, então, ali nós tivemos o RS Rural, depois o FEAPER, da ampliação e reforma do Salão Comunitário, já tivemos programas de sementes, que envolvem diretamente nessa questão de cultivo, muito embora a área da comunidade hoje, ela é pequena, e neste processo, então, de titularidade, com a ampliação da área, aí sim se efetiva aquela questão do cultivo, do espaço para o cultivo, não só para autoconsumo, mas também uma possibilidade de um cultivo comercial. Hoje, a fonte de renda, a maior fonte de renda das famílias quilombolas que residem dentro da Linha Fão é a mão de obra, é o trabalho na cultura, principalmente, do tabaco, milho e outras culturas em propriedades vizinhas, e, ampliando, então, essa área, eles têm a possibilidade de cultivar e produzir economicamente para eles também. Quando a gente registrou a comunidade, que começou a aparecer projetos para a comunidade, a prefeitura, a EMATER, começou a ajudar a gente, a gente começou a se deslanchar. de, eu digo assim, uns quase 20 anos atrás para agora, agora nós somos ricos e temos a cidade. E eu tenho muito orgulho dela, porque eu sei que nesse pedaço de chão tem muito a ver comigo, tanto como pessoa moradora da comunidade e como presidente para trazer os recursos. Então, assim, eu te digo assim, nós temos mil e uma vezes melhor que antes. Veja a seguir a 18ª edição, FRINAP 2024. A maior feira multissetorial do norte do estado é realizada em Erechim. A gente já volta. A 18ª edição da FRINAP, a maior feira multissetorial do norte do estado, está sendo realizada no Parque da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim. Foram 10 dias de feira com intensa programação com divulgação nas áreas econômica, social e cultural. Mais de 300 mil pessoas visitaram o parque desde a abertura no dia 14 de novembro. Nos pavilhões e na área externa estava um pouco da amostra do potencial e expansão da região norte do estado nos mais diversos segmentos, como o da agricultura familiar. No espaço da Ematera RS Ascar, uma das instituições que participa da feira, foram divulgadas algumas temáticas que envolvem o trabalho de assistência técnica e extensão rural e social desenvolvidas pela instituição. O público pôde vivenciar um pouco do turismo rural com a apresentação do grupo Caminhos Poloneses, trilha do imigrante no município de Aura, que divulgou a cultura polonesa e o turismo rural, como, por exemplo, o Gnisko. A gente trabalha com o turismo rural, caminhos poloneses, a gente tem duas rotas, e a rota que veio hoje divulgar o nosso roteiro é a trilha do imigrante. Como estamos com as integrantes, a presidente do grupo, a Ivete, e a mais uma integrante do grupo, a vice-presidente, a Vânia, e o esposo da dona Ivete, mais outros integrantes que estão ali, ajudando ali a divulgar o nosso roteiro. A gente veio divulgar o roteiro polonês ali dentro do espaço da Emater, porque a gente sabe que a cultura polonesa, principalmente dentro do turismo, ela encanta todos os turistas que vêm. E é que hoje a gente veio mostrar um pouquinho sobre ela, que é o Gnisko, que é a sala linguiça na taquara, ao redor de um fogaré, um fogo, ele é um aconchegante, onde as famílias se reúnem para fazer essa atividade. E também o brinde do Nasdrov, que a gente faz desejando saúde para todos os turistas. O brinde do Nasdrov, aqui é da dona Carolina também, o brinde do Nasdrov, talvez a Carolina mostre para nós lá o gelo, que é a vusca congelada na cachaça, não é a gente que a gente incentiva a bebida, e sim é a da cultura polonesa, que um bolinho não faz problema nenhum, né? Uma das novidades da Frenap 2024 foi a realização do primeiro concurso de produtos da agricultura familiar nas categorias queijo colonial e linguiça colonial, promovido pela Emater RS Ascar. A divulgação e premiação dos vencedores aconteceu durante a abertura oficial da feira, realizada na segunda-feira, com a presença de autoridades e lideranças. A solenidade foi prestigiada pelo governador em exercício, Gabriel Souza, pelo secretário de Desenvolvimento Rural, Wilson Covarde, pelo presidente da Emater RS, Luciano Schweres, pelo prefeito de Lechim, Paulo Polis, pelo presidente da feira, Dallan Dallarosa, entre outras lideranças e autoridades. O primeiro lugar na categoria queijo colonial foi para a Agroindústria Queijaria da Roça de Liberato Salsano. Esse prêmio é muito importante para a divulgação da marca Queijaria da Roça, então a gente fica muito feliz com a premiação aqui, então a gente quer sempre divulgar e sempre conseguir implementar um produto de altíssima qualidade entregando para o consumidor final. E o justo está aqui hoje, então a gente tem que agradecer essa premiação, que ela vai alavancar ainda mais a produção do nosso interior. E o primeiro lugar na categoria linguiça colonial foi conquistado pela Agroindústria Embutidos Vectorase de Constantina. A importância desse prêmio aqui ela vem gratificar a nossa marca, na verdade, porque as pessoas que estão envolvidas com a Agroindústria elas vêm de um processo familiar onde esperam a sucessão do produto lá desde a criação com os pais, com os avós, mantendo a tradição daquele produto em si e cada vez tentando aprimorar mais. Então, quando vem um prêmio é uma gratificação de tudo aquilo que tu põe amor para fazer e que agora vem a ser premiado como uma surpresa para nós também. Também foram realizados eventos técnicos e seminários durante a FENAP. A EMATER, a S.A.S. CAR, também é uma das instituições coordenadoras do Pavilhão da Agroindústria Familiar. Além do Pavilhão da Agricultura Familiar, também participa do Espaço da Feira Nacional do Agronegócio, FENAGRO, que abriga pavilhões de gado, de corte, gado de leite, ovinos e equinos. Bom, a EMATER tem uma participação efetiva aqui no Pavilhão do Gado e Corte. A gente acabou indo atrás dos agricultores para trazer uma genética diferenciada aqui no pavilhão para demonstrar para o público a questão do melhoramento genético das raças que estão sendo criadas aqui na região. Então, nós temos aqui Brafor, temos Brangos, temos Ultra Black, temos Indubrasil, temos Brahma, tivemos também aqui a própria raça Vagil, que é uma raça japonesa, que está vindo com uma qualidade de carne, marmoreio, muito importante. Então, o nosso papel aqui é divulgar, levar as informações até os agricultores, ter essa questão do manejo, da melhor pastagem, da melhor genética, para uma melhor rentabilidade junto à propriedade. A importância da feira para a região é destacada pelo presidente da EMATER. FINAP é uma grande feira aqui da região de Erechim, e que traz uma grande diversidade de temas, de assuntos, de maneira muito especial, a agricultura familiar, através do trabalho da EMATER, da extensão rural. Temos o pavilhão das agroindústrias, um pavilhão muito bem estruturado, em parceria com a SDR, onde o secretário Vils Kovac esteve participando, inclusive com premiação dos produtos destaque, com o apoio e a participação de mais de 60 agroindústrias, eventos da área socioassistencial, eventos da área técnica, uma grande feira, e que com certeza é marcado pela qualidade também dos seus produtos, dos seus eventos, das orientações, das informações que a EMATER traz para poder estar junto, participando e levando orientação, levando a assistência técnica, a extensão rural para o povo aqui da nossa região. A emoção e a alegria marcaram a cerimônia de entrega dos certificados para as 17 mulheres que concluíram o curso de desenvolvimento para mulheres rurais promovido pela EMATER. Silmara destacou o crescimento de cada mulher no curso e a falta que vão sentir de estarem reunidas. Então, agradeço com o coração partido e vamos sair daqui. A formatura ocorreu no Centro de Treinamento de Agricultores da EMATER em Montenegro, o CETAM, com a presença de familiares e autoridades como o diretor técnico da EMATER, Claudinei Baldiceira. Todo um processo de calamidade, todo um processo que cada um vivia as suas angústias lá nos seus municípios ou compartilhava das angústias com as pessoas próximas, mas foram resilientes, permaneceram e está aqui um dos momentos para a EMATER. Existem muitos momentos para a EMATER no dia a dia, semana a semana, dentro de cada ano, que são muito importantes. Mas esse é um dos momentos que a gente pode classificar como um dos mais importantes. As adversidades foram superadas também pela Patrícia de Mussum. Fui afetada não por água na casa, mas teve deslizamento na minha propriedade que atingiu minha estufa onde eu plantava morangos. E como é que tu fez assim nesse período com relação ao curso? Você não pôde frequentar, né? Não, eu frequentei o curso normalmente. Tipo, eu vinha de Bento, ia para Mussum e vinha para cá. A formatura é a coroação de um trabalho realizado de março a novembro deste ano onde as mulheres tiveram atividades práticas e teóricas. e por ser um momento tão especial até os filhos prestigiaram como é o caso do Bruno de Sentinela do Sul. Hoje eu vim ver a minha mãe, a formatura da minha mãe que se formou no curso de desenvolvimento para as mulheres. Eu fiz o curso para o desenvolvimento rural para os jovens e como foi uma coisa que foi muito boa para mim então acho que seria melhor também ser para a mãe cada vez se expandindo mais na família, né? E lá no curso o que tu aprendeu? Tu está colocando alguma coisa em prática na propriedade? Sim, sim o manejo das pastagens que a gente aprendeu na propriedade aqui em Montenegro que é o piqueteamento e também o sistema de plantação e coisas para fazer análise de solo e essas coisas e o meu projeto também que foi para o manuseio de pastagem. E a mãe o que tu achou do curso? Ai, adorei! A gente aprendeu muita coisa levando muita coisa para o interior replicar e conhecimento amizade, né? Tudo o que a gente passou aqui com as meninas. E você tem quantos filhos? Tenho dois tenho o Bruno de 18 e o Caio de 10 anos. Então tem mais um aí por vir quem sabe fazer algum curso na Imater? Sim, sim no futuro com certeza mais um para fazer um curso. Música 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 Dia de Campo de Uva e Amora dia 4 de dezembro a 1 hora da tarde em Rio Pardo Seminários regionais do Programa Estadual de Agroindústria Familiar dia 4 de dezembro no Pavilhão da Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul Seminário de Irrigação dia 3 de dezembro às 10 horas da manhã durante a Fena Soja em Santa Rosa e no dia 5 de dezembro a partir das 9 horas da manhã no Parque de Exposições Serafim Dornelis Vargas em São Borja No próximo bloco uma receita com aquele alimento famoso que dá força e faz crescer e vamos conhecer uma produção de espinafre não perca E a receita de hoje é com uma hortaliça que já foi muito conhecida pelas crianças por ser o alimento preferido de um personagem de desenho animado onde uma porção de espinafre dá força e faz crescer e para saber um pouco mais sobre o espinafre nossa equipe esteve no município de Viamão na Grande Porto Alegre conversando com uma produtora de espinafre orgânico A diversificação da propriedade rural principalmente para a agricultura em pequenos espaços é muito importante no assentamento Filhos de Cepé em Viamão a família da produtora Gery produz uma grande variedade de produtos de forma orgânica que são comercializados nas feiras do município direto na propriedade e no mercado institucional Gladimiro o que nós temos aqui essa horta linda orgânica nessa propriedade Bom primeiramente a gente está no assentamento em Viamão no assentamento Filhos de Cepé um assentamento com 378 famílias que hoje produz 100% orgânico esse assentamento é o maior produtor de arroz hoje do Brasil arroz orgânico e nós temos também as famílias que produzem hortigrangeiros orgânicos aqui no assentamento no caso dessa propriedade a família da Gery da produtora estão aqui na propriedade em 4 pessoas produzem 100% orgânico um espaço pequeno espaço de mais ou menos 2 hectares onde sai muita produção as imagens as imagens mesmo estão mostrando a horta é a produção orgânica aqui em Viamão para nós agricultores pequenos é uma chance de sobreviver com qualidade num espaço pequeno e a família também está investindo em uma agroindústria para produtos minimamente processados como alternativa de renda é uma alternativa para agregar renda a família segurar o jovem no campo que hoje a gente tem observado que o jovem gosta de trabalhar nisso com agroindústria processar alimentos e vender sem contar o valor que agrega em cima uma coisa é você vender um moranguinho in natura na feira sei lá 30 e poucos reais o quilo outra coisa é você vender ele da forma de geleia com valor agregado em cima então é muito interessante sem contar também que você não perde ele ele conserva bem mais tempo então assim é muito interessante a agroindústria e hoje em dia precisa mais disso somente de produtos orgânicos então a agroindústria da Géria assim hoje é a única do município legalizada que nós da Ematera ajudamos nisso e tem um baita mercado hoje ela não dá conta então hoje ela não atende sei lá ela não atende 20% da demanda assim é bastante alta procura mas ela não tem produto e mão de obra para atender toda a demanda e uma das culturas que encontramos em abundância na propriedade foi o espinafre uma cultura de fácil produção a gente planta o morango em bancada e aproveita embaixo para plantar espinafre em uma área protegida fica bom produz bem e esse espinafre que tu tem aqui ele requer muitos cuidados um espinafre orgânico a gente para nós é fácil produzir espinafre entendeu tu limpa cavoca planta mudinha a primeira vez depois ele já dá florzinha e já vai nascendo e água a água que a gente dá para o morango todo dia embaixo vai pelo gotejo também para o espinafre e ele cresce o espinafre ele é importante por quê? o espinafre não dá bom já no desenho animado a gente quando era criança já via o Popeye é um alimento altamente nutritivo muito saudável e aqui no caso da família deles eles produzem no espaço junto com o moranguinho então olha que interessante essa técnica aqui tem o moranguinho em bancadas e o espinafre está embaixo eles não tem praticamente custo nenhum para produzir o espinafre a água que é utilizada no moranguinho o espinafre também aproveita o adubo orgânico que é colocado no moranguinho o espinafre aproveita então assim e produz muito pode ver que maravilha a qualidade do moranguinho e ele é muito barato de produzir ele se reproduz muito fácil em 30 dias como a Gery falou em 30 dias ele já começa a se reproduzir começa a largar flor e começa a largar semente então é uma planta interessante dá até para ter num apartamento num vaso uma planta assim que produz muito fácil e é muito nutritiva isso que é o importante a gente comer alimentos nutritivos e orgânicos então é uma planta que vale a pena ser as pessoas plantarem nos seus sítios nas suas propriedades que é muito fácil produzir tem que ter água nós temos que ter bastante água a única exigência é água água, sol tudo mas é uma planta muito fácil de produzir então podem ver aqui na estufa está aqui ela está debaixo de nós está rodeado e está fechando eles estão colhendo e cada vez vem mais então é muito interessante a cultura do espinafre que muita gente não valoriza às vezes não se interessa nem em consumir muito importante e é o que nós vamos mostrar hoje uma alternativa de como consumir o espinafre hoje vamos fazer uma receita de muffin de espinafre essa receita é uma forma prática de inserir o espinafre na alimentação principalmente das crianças visto que o espinafre é uma hortaliça rica em ferro ácido fólico e antioxidantes que faz muito bem para o nosso organismo essa receita é muito prática então vamos lá no liquidificador vamos colocar dois ovos um terço de xícara de óleo meia xícara de leite uma xícara de folhas de espinafre e vamos levar para bater depois de tudo bem batido nós vamos adicionar então a nossa receita o sal uma xícara de farinha de aveia e uma xícara de farinha de trigo e vamos bater novamente depois de tudo bem batido nós vamos misturar então uma colher de sopa de fermento agora vamos despejar em forminhas aqui estamos utilizando formas de tamanho cupcake mas você também pode fazer em uma assadeira retangular depois de colocada a massa nas forminhas vamos polvilhar com queijo parmesão e decorar com um tomate cereja cortado ao meio você pode utilizar outro tipo de tomate também ou fazer a decoração que achar melhor essa receita rende 12 porções vamos levar ao forno agora a 200 graus por aproximadamente 20 minutos ou até que estejam dourados se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita envie para a gente através do QR Code que aparece aqui na tela e se você quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal youtube.com barra emateria rs inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário e assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau 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 tchau